Jaca C10, batendo forte no seu paredão Se for pra namorar, se agarra fazer amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Se for pra namorar, se agarra fazer amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Se for pra namorar, se agarra fazer amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Se for pra namorar, se agarra fazer amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Pode chamar pra me bater na minha porta Não queria qualquer hora que você quiser me ter Estou aqui cheio de vontade louca Vem beijar na minha boca que eu também quero você Se for pra namorar, se agarra fazer amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Se for pra namorar, se agarra fazer amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Olha se for pra namorar, se agarra fazer amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Se for pra namorar, se agarra fazer amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Pode chamar pra me bater na minha porta Não queria qualquer hora que você quiser me ter Estou aqui cheio de vontade louca Vem beijar na minha boca que eu também quero você Se for pra namorar, se agarra fazer amor Me chama que eu vou Estrela dos Teclados, ao vivo papai Quando ela chega não tem pra ninguém Ela domina todo o meu olhar De um a dez a minha nota é cem É que eu não gosto de exagerar É eu bebendo e ela me olhando E eu babando de amor por ela O tempo passa e eu me embriagando Fazendo o plano de falar pra ela Sou louco por você, será que não percebe? Ou se percebe quer me judiar? Não faça assim comigo, sabe que eu te amo Se tu me ama, vem me namorar Sou louco por você, será que não percebe? Ou se percebe quer me judiar? Não faça assim comigo, sabe que eu te amo Se tu me ama, vem me namorar Quando ela chega não tem pra ninguém Ela domina todo o meu olhar De um a dez a minha nota é cem É que eu não gosto de exagerar É eu bebendo e ela me olhando E eu babando de amor por ela O tempo passa e eu me embriagando Fazendo o plano de falar pra ela Sou louco por você, será que não percebe? Ou se percebe quer me judiar? Não faça assim comigo, sabe que eu te amo Se tu me ama, vem me namorar Sou louco por você, será que não percebe? Ou se percebe quer me judiar? Não faça assim comigo, sabe que eu te amo Se tu me ama, vem me namorar Sou louco por você, será que não percebe? Ou se percebe quer me judiar? Não faça assim comigo, sabe que eu te amo Se tu me ama, vem me namorar Sou louco por você, será que não percebe? Ou se percebe quer me judiar? Não faça assim comigo, sabe que eu te amo Se tu me ama, vem me namorar Não faça assim comigo, sabe que eu te amo Se tu me ama, vem me namorar Bora tomar uma, quem quer? Bora tomar uma lá no bar do Zé Bora tomar uma, quem quer? Bora tomar uma lá no bar do Zé Já me disseram, tá cheio de gente Da meia noite pra frente vai estar assim de mulher Já me disseram, tá cheio de gente Da meia noite pra frente vai estar assim de mulher É zoeira demais, tem um uísque, rebibu Tem mulher de todo jeito, uma pra mim, uma pra tu Meu coração fica acelerado Batendo descampassado fazendo burucutu Burucutu, 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 burucutu Eita, forrozão! Bora tomar uma, quem quer? Bora tomar uma lá no bar do Zé Bora tomar uma, quem quer? Bora tomar uma lá no bar do Zé Já me disseram, tá cheio de gente Da meia noite pra frente vai estar assim de mulher Já me disseram, tá cheio de gente Da meia noite pra frente vai estar assim de mulher É zoeira demais, tem um uísque, redigou Tem mulher de todo jeito, uma pra mim, uma pra tu Meu coração fica acelerado Batendo descompassado, fazendo burucutu Burucutu, burucutu, burucutu Burucutu, burucutu, burucutu Burucutu, burucutu, burucutu Fazendo descompassado, fazendo burucutu Burucutu, burucutu, burucutu Burucutu, burucutu, burucutu Burucutu, burucutu, burucutu Batendo descompassado, fazendo burucutu Se inscreva no canal 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 O amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Eu não Se inscreva no canal Eu não quero Se inscreva no canal Eu só E me deixou em mim Se inscreva no canal Foi amor Se inscreva no canal Vem me namorar Se inscreva no canal Foi amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você já sabe Se inscreva no canal E meu Deus Se inscreva no canal Se inscreva no canal E não tem Se inscreva no canal E você Já fiquei sabendo Vai de mim E você E você E você E você me faz E você 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 E você